Era uma noite escura e silenciosa, quando João, um viajante experiente, decidiu cortar caminho pela mata para chegar mais rápido à cidade próxima. Ele já havia ouvido falar das lendas sobre o Saci Pererê, mas sempre as desconsiderou como meras histórias para assustar crianças. À medida que João adentrava a floresta, a escuridão parecia se fechar ao seu redor. A única luz vinha da lua cheia, que mal conseguia penetrar as densas copas das árvores. O silêncio era inquietante, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos sobre as folhas secas. De repente, um assobio estridente ecoou pela mata, fazendo João parar em sua trilha. Seu coração começou a bater mais rápido, enquanto ele olhava ao redor, tentando identificar a origem do som. Foi então que ele ouviu uma figura esguia, de pele escura, com apenas uma perna, saltitando entre as sombras. O chapéu vermelho brilhava intensamente na escuridão, e uma fumaça fina e sinistra subia da pequena piteira que o ser segurava entre os dentes. João congelou, o medo paralisando cada fibra do seu ser. O saci-pererê, com um sorriso diabólico nos lábios, começou a rodear João, sempre um passo à frente, sempre fora de alcance. O assobio agudo e perturbador enchia o ar, penetrando na mente de João como uma lâmina. Em desespero, ele tentou correr, mas a floresta parecia conspirar contra ele. As árvores, antes imóveis, agora fechavam o caminho, e as raízes, como mãos esqueléticas, agarravam seus pés. Cada vez mais desesperado, João se viu preso em um círculo infernal, com o saci sempre a provocá-lo, a pular ao redor com aquela perna única, rindo de sua impotência. A fumaça do cachimbo do saci se tornava cada vez mais espessa, envenenando o ar, tornando cada respiração um tormento. João começou a sentir-se tonto, a visão embaçada, o corpo pesado. O saci, agora à sua frente, soltou uma gargalhada final e sinistra. A visão de João escureceu por completo, o mundo se fechando em um véu de escuridão, até que seu corpo cedeu, caindo para sempre na terra fria da floresta. Naquele momento, a mata voltou ao seu silêncio mortal, como se nada tivesse acontecido. Mas o assobio do saci ainda ecoava na distância, carregando a alma perdida do viajante.